Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre e não larga essa mão Se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Foto abrumada, respeitosa, pede sempre, por favor Mas todo dia implora, foda, fora dessa linha de amor Agarre e não larga essa mão Se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Tchau, tchau